Glória a Deus, porque nós vamos meditar na palavra dele, aleluia, essa palavra que Jesus deixou pra gente, pra gente se sustentar nela, acho que Jesus olhou lá do céu e viu seus filhos, ele me viu e ele disse vai ter algumas horas na vida que Clarissa não vai suportar, ela vai ficar fraca e ela precisa da minha palavra pra ela continuar caminhando, e aí quando Jesus olha lá do céu e olha pra nós, ele diz eu vou deixar a minha palavra, a minha palavra pra sustentar Clarissa, a minha palavra pra sustentar Alzira, a minha palavra pra sustentar Hilton e Aletinha, a minha palavra pra sustentar Maísa, Keila, eu vou deixar a minha palavra pra direcionar a irmã Maria, o irmão João, eu vou deixar a minha palavra, porque vai ter vezes que ela vai precisar de oxigênio, ela vai precisar de renovo, a palavra é poderosa, você sente algo diferente quando a palavra de Deus está te tocando? Você se lembra dos discípulos lá no caminho de Maús, conversando lá com Jesus, nem sabiam que era Jesus que tinha ressuscitado, já estava com eles, e Jesus falando das escrituras e os discípulos, quando Jesus vai embora e os discípulos fazem assim, ah, é ele, é por isso que o coração da gente ardia, quando ele falava aquelas palavras, teu coração arde, é o Espírito Santo em você, te impulsionando a ser mais crente, a ser mais fiel, a ser mais forte, a lutar mais nessa vida, a não se entregar, a desviar das armadilhas do diabo, é o Espírito Santo que habita em ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o desejo que há em você também, como ser humano, fraco, frágil, pecador, de se aproximar mais do rei, porque você sabe que você precisa, lá no fundo, você sabe que você é um nada, como o apóstolo Paulo disse, aquilo que eu quero fazer de bom, não faço, mas aquilo que eu quero fazer de ruim, isso sim, aquilo que eu não quero fazer de ruim, isso sim, eu faço, miserável homem que eu sou, o apóstolo Paulo ali com aquelas palavras poéticas, ele fala de uma verdadeira guerra interior, a guerra que eu vivo e que você vive, e por saber disso, é que a gente se aproxima mais de Jesus, porque sabemos que somos miseráveis, homens e mulheres, seres humanos, e que nós precisamos dessa bênção, dessa graça, nós precisamos aqui mergulhar diariamente nessa palavra, não se engane meu irmão, você não pode passar um dia sequer da sua vida, sem mergulhar nas profundezas da palavra de Deus, é por isso que a Nova Agipaz está aqui te convidando o dia inteiro, porque nós sabemos disso, nós sabemos que sem essa palavra você vai morrer, sem essa palavra você vai desanimar, mas deixa a palavra de Deus te tocar nessa manhã, tá bom? Eu quero ir aqui em 2ª Reis no capítulo 4, versículos 1 até o 7, tem a história de uma mulher, deixa eu resumir para você, para eu não ler, porque a gente está dando continuidade nessa palavra, e ontem a gente já leu, ontem a gente já falou um pouquinho, mas não se preocupe se você não estava comigo ontem, você vai estar hoje, eu vou resumir para você, a gente vai meditar e a gente vai aprender mais, se você estava ontem comigo, nós vamos memorizar, nós vamos aprender mais e mais também, aqui a palavra de Deus me conta sobre uma viúva, uma viúva que tinha uma dívida muito alta deixada pelo seu marido, e agora os seus dois filhos que ela tinha, estavam para serem levados pelo seu credor, ou seja, os filhos dela iam pagar uma dívida, e aquela mulher fica desesperada, coloque-se você no lugar da viúva, é interessante quando você é amado, quando você é amada, medita na palavra de Deus, tente se colocar no lugar daquela figura, para que você possa absorver a melhor história, imagine você viúva, imagine você com dois filhos, homens, e imagine o credor batendo na sua porta ali ameaçando, dizendo assim, você não tem mais como pagar a dívida que seu marido deixou, eu vou levar seus dois filhos, imagine o seu desespero, porque você provavelmente já vendeu tudo que tinha dentro de casa, para tentar pagar a dívida, não conseguiu, e agora, os seus filhos amados, o seu suporte, as suas colunas para lhe firmar nessa vida, porque uma viúva era completamente desamparada, o seu apego também emocional aos filhos, obviamente, se ela já se sentia sozinha pela morte do marido, agora ia ficar sem os filhos, imagine o desespero dessa mulher, a tristeza dessa mulher, e aí ela vai até o profeta Eliseu, ela vai até o profeta Eliseu, e é a mensagem de hoje, hoje nós vamos falar sobre tomar atitude, porque, amado, amada do Senhor Jesus, a gente sabe que nos momentos de aperto, me parece que nós fomos programados para ficar escondidos, nos momentos de aperto, me parece que a nossa vontade, é só ficar prostrado mesmo, se esconder, ficar em cima da nossa cama, nem pôr o pé no chão para se levantar, tomar um banho e enfrentar a vida, nos momentos de luta, me parece que o desejo da nossa carne, da nossa natureza humana, é ficar lá, só reclamando, aperreando as pessoas que estão ao nosso redor, porque quando a gente está no aperto é assim, me parece que o sofrimento interior é tão grande, que a gente não quer sofrer sozinha, a gente quer aperrear todo mundo para sofrer com a gente, a gente quer que todo mundo sinta a nossa dor, a gente quer que todo mundo também bote a mão na cabeça, igual a gente está botando a mão na cabeça, puxe os cabelos, igual a gente está puxando, quer que todo mundo se torne participante da nossa dor, mas eu não vejo essa mulher fazendo isso, eu vejo ela tomando uma atitude, qual atitude que você pode tomar hoje, para enfrentar essa luta, nós vamos chegar lá, deixa eu relembrar o que a gente aprendeu ontem, eu quero dizer a você também, meu amado, minha amada irmã, que nos momentos de crise, nos momentos de crise, porque a mensagem é crescendo na fé em tempos de crise, nessa crise, você vai crescer, você está passando um momento de crise, na sua saúde, na sua vida financeira, você está passando um momento de crise, quem sabe aí no seu ambiente de trabalho, o Brasil está em crise, todos nós sabemos disso, a gente poderia falar aqui, de cada situação difícil que o Brasil está vivendo, em todas as áreas, não é só na saúde, e o Brasil não está vivendo uma crise de saúde, o Brasil está vivendo uma crise em todas as esferas, todas as esferas, o Brasil está vivendo uma crise política, uma crise na saúde, uma crise emocional, uma crise econômica, o Brasil está vivendo um momento de uma crise muito grande, as crianças estão doentes emocionalmente, as mulheres estão sofrendo mais violência doméstica, violência e a mulher, o índice tem crescido disparadamente, abuso infantil também tem crescido disparadamente, o índice de desemprego, de pais de famílias, com pensamentos suicidas, e alguns finalizando, realmente o processo, o pensamento se tornando realidade, os hospitais super lotados, como sempre estiveram, mas agora com um agravante a mais do coronavírus, os leitos de UTIs estão cheios, e a gente começa a olhar agora, e você começa a se sentir um pouco preocupado, um pouco assustado, você olha para a política, você vê governadores, tentando tirar proveito da situação, se preparando para a campanha de 2022, eu não estou citando nomes, não estou falando de ninguém especificamente, mas a gente sabe que é uma realidade, porque se precisa fazer um caixa muito grande, para se dar continuidade, àquele reinado ali, e de onde que tira o dinheiro? Da saúde. Amado ou amada do Senhor Jesus, se nós começarmos a analisar, eu posso ficar aqui o dia inteiro, falando sobre essa crise, aí agora você junta com a crise, que você já vivia na sua saúde, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a gente continua aqui, então meu amado ou amada, junta aí com, quem sabe um problema que você tem, que já vem se estendendo, há muito tempo, há muitos anos, quem sabe é teu filho que está aí, na marginalidade, quem sabe está preso, está numa casa de recuperação, ou está na rua simplesmente, quem sabe é a crise no teu casamento, teu marido, não é aquele marido que você sonhou, infelizmente, e aí você olha para a sua vida, e agora me parece que tem um peso sobre você, e você se sente cansado, mas eu quero dizer a você que, isso tudo amada, isso tudo que você está passando, que nós enfrentamos no dia de hoje, é Deus nos moldando, você só passa, provações, até um certo limite, que você mesmo pode suportar, eu já olhei para algumas pessoas na minha vida, e eu disse, Deus me livre que eu não conseguia passar uma prova dessa, Deus me livre que eu não conseguiria viver sobre essa pressão, mas alguém olha para mim, e diz, Deus me livre de enfrentar o que Clarice enfrenta ali, por quê? Porque Deus não vai me dar o que eu não suporto, e Deus não vai dar a você o que você não suporta, então, se você está vivendo nesse contexto, pode dar glória a Deus, e aleluia, se você está sofrendo aí, o tanto que você nunca pensou que ia sofrer, pode sofrer glorificando, pode sofrer adorando, pode sofrer exaltando o nome do Senhor Jesus, e saiba, melhor ainda, é que nessa crise, tem crescimento, tem amadurecimento, tem frutos que você vai dar, aleluia, a crise que o Senhor nos permite passar, ela é pedagógica, ou seja, tem ensinamento de Deus, do nosso professor, aleluia, porque Ele nos ensina, através das provações, então, tem resultado positivo, tem resultado positivo, a gente olha para um problema, e a gente só sabe ver problema, mas quando Deus, Ele olha para um problema, Ele vê vitória, Ele vê crescimento, então, pode louvar a Deus, porque você está crescendo, você hoje não é o mesmo de ontem, você está mais maduro, você está melhor, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, na crise eu vou crescer, e hoje, a mensagem que eu quero deixar cravada no teu coração, é, na crise, eu preciso tomar uma atitude, na crise, eu preciso tomar uma atitude, você pode escrever aí, na crise, eu preciso tomar atitudes, atitudes, amado, amada do Senhor, às vezes a gente diz assim, eu estou descansando no Senhor, descansar no Senhor é bom, descansar no Senhor é mostrar tranquilidade no meio da guerra, descansar no Senhor, é você não viver chorando, se lamentando, se descabelando por aí, gritando dentro de casa, né, feito uma descontrolada, né mãe, cuidado, viu, os vizinhos estão vendo, na crise, eu preciso tomar uma atitude, descansar no Senhor, não é você ficar lá o dia todo deitado, dizendo, eu estou esperando aquilo que o Senhor vai fazer, não, você também precisa tomar atitudes, eu me lembro quando eu era criança, eu me lembrei agora, isso é até uma piada, deixa eu contar para você, que ilustra muito bem, cabe muito bem no que eu estou falando aqui, eu me lembro que meus irmãos contavam essa piada, não sei nem se eu vou conseguir contar com detalhes aqui, mas cabe bem, diz que o homem estava lá em alto março e afogando, e aí chega um barquinho, uma pequena embarcação, e diz, vamos lá, Jesus mandou, aliás, vamos lá, sobe aqui na embarcação, para você ser salvo, aí aquele homem diz, não, Jesus vai me salvar, aí o homem vai embora na embarcação, e ele continua lá, ele é se afogando, chega um helicóptero, joga a corda, e diz, sobe, sobe, e ele diz, não, Jesus vai me salvar, rapaz, pega na corda, sobe, não, 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 eu estou esperando em Deus aqui, porque Jesus vai me salvar, entende? Chega um navio maior, tem um homem alto mar, se afogando, joga a boia, pega na boia aí, vem de bora, não, vou não, Jesus vai me salvar, você está entendendo? Aí aquele homem morre afogado, chega no céu, aí quando aquele homem chega no céu, aí ele fala, mas Jesus, o tanto que eu crie, e o Senhor não me salvou, me deixou morrer afogado, aí Jesus diz, meu filho, eu mandei uma pequena embarcação, depois eu mandei um helicóptero, depois eu mandei um navio para te buscar, e tu não foi, tu queria mais o que? Morreu, você está entendendo que você precisa tomar algumas atitudes, que tem coisas que Deus faz, e tem coisas que você precisa fazer? Que às vezes a gente acha que Jesus nos salvar, Jesus vem do céu com uma legião de anjos, descer lá, e tirar você de dentro do mar, e colocar você em terra firme, e limpar ali o seu corpo da areia, lhe pôr uma roupa nova, e dizer em frente à vida, meu filho, não, Deus, ele usa seus meios, ele usa os seus, ele usa medicina, ele usa remédios, ele usa um vizinho, ele usa o patrão, ele usa político, ele usa uma pessoa menos favorecida do que você, para te ajudar, mas você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar, veja, a mulher de um dos discípulos, a viúvinha, ela foi até Eliseu, ela poderia ter continuado lá, dizendo, eu estou esperando em Deus, Deus vai fazer alguma coisa, eu vou ficar aqui chorando, amargamente, porque vão levar os meus dois filhos, ela se levanta, amada, te levanta aí, vai fazer alguma coisa, o que Clarissa? Pede a Deus, direcionamento, pede a Deus discernimento, para você fazer aquilo que você tem que fazer, que precisa fazer, sabe? Eu não sei o que você pode fazer, mas Deus vai te mostrar, vai descer pela madrugada, vai buscar mais intimidade com Deus, para tua mente abrir assim, para você começar a enxergar aquilo que você não enxerga, para você entender aquilo que você não entendeu até hoje, aleluia, vai buscar, vai buscar na fonte, vai procurar um emprego, numa área diferente da tua, quem sabe você pode desenvolver uma nova habilidade, vai procurar fazer um curso, vai se aproximar de alguém que tem aí, um comércio, que sabe fazer alguma coisa, para te ensinar, aprender, eu não sei o que você pode fazer aí, nessa crise que você está vivendo, é crise de saúde, vai marcar um médico diferente, você está no mesmo médico aí, há anos, muda de médico aí, para ver se o novo médico, vê uma coisa que o outro não está vendo, toma um remédio diferente aí, não sei, faz um tratamento novo, faz algo novo, mas se levanta, não fica aí só reclamando, só murmurando, a mulher tomou atitude, ela vai até Eliseu, e diz assim, olha Eliseu, eu não vou ficar lá em casa chorando não, meu marido já morreu, eu já não tenho mais nada, e agora querem levar os meus dois filhos como escravos, eu vejo que aquela mulher, ela deixou a zona de conforto dela, e ela foi tomar uma atitude, porque às vezes é mais fácil, a gente ficar na nossa zona de conforto, ali é mais confortável para mim, chorando, sofrendo, ai, mas eu não tenho coragem, eu não tenho força, eu conheço um monte assim, e às vezes eu acho desse jeito também, ai, eu já tentei tanto, não, não adianta não, eu, aguento não, toda vez dá errado, não vai dar errado de novo, vou ficar aqui, né, dependendo dos auxílios do governo mesmo, não, vou ficar aqui, não, essa dona não vai passar nunca, já tentei de tudo, oxe, esse problema dentro da minha casa, tem jeito não, dinheiro, não, é muito difícil conseguir dinheiro aqui, olha, em nome de Jesus, ó, eu conheço uma família, eu conheço, não, perdão, eu li sobre essa família, e eu li, eu achei tão interessante, uma mulher, ela tinha um emprego, ela ganhava o salário mínimo, e ela era muito humilhada naquele emprego, era o pessoal da família dela, veja só, que interessante, ela trabalhava, ela era, ela era, ela era a nora da dona, e ela trabalhava naquela empresa, ganhava o salário mínimo, era humilhada, 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 e um dia ela não aguentou mais, e colocaram ela pra fora, e disseram, mesmo você até sendo da família, mas não dá pra trabalhar com você, compatibilidade é muito grande, e colocaram um monte de defeito na bichinha, pegou, tirou, tirou ela do trabalho, e ela ficou ali desempregada, humilhada, 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 ficou desempregada, ela poderia ter lá, ficado desempregada, ficado o resto da vida ali, sofrendo, chorando, dizendo, ah, eu sou humilhada, se entregado a auto com miseração, você sabe o que é isso? Auto com miseração, é você ficar dizendo que você é um miserável, e se existe, Clarice, e às vezes você pode ser assim, você nem percebeu? Como é isso, Clarice? É assim, é você ficar sempre se achando o menor da sua casa, sempre achando que você foi o menos amado, sempre acreditando que você é o que tem menos, sempre dizendo assim, fulano casou bem, fulano casou bem, fulano casou bem, eu não casei bem, fulano tem, fulana tem, cicrana tem, eu não tenho, fulano faz, fulana faz, cicrana faz, e eu não faço, meu irmão tal nasceu com essa habilidade, meu irmão tal nasceu com essa e eu, coitado de mim, eu sou um nada, eu sou um zero, eu sou ninguém, é um miserável, aí você fica colocando isso lá na sua mente, guardando, guardando, cuidado, para de falar esse negócio, de pensar essas coisas, começa a repreender esse pensamento da tua mente, busca ajuda de Deus, busca ajuda de alguém se preciso for, vai à luta, você pode, você quem sabe um dia, quem sabe se é verdade, você um dia pensou, quem sabe, você foi o que teve menos habilidade na sua casa, você foi, talvez, o mais descanteado, pode ter sido, tem famílias, infelizmente isso acontece, mas você não precisa viver com esse sentimento para o resto da sua vida, isso só vai te colocar cada dia mais para baixo, viu, você é especial, Deus olha para você e diz assim, ele pode ter sido descanteado dentro de casa, mas ele é o meu tesouro particular, é menina dos meus olhos, aleluia, quem toca nele, está tocando em mim, é especial, é o diamante, é precioso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquela mulher poderia ter ficado assim, se entregue a esse sentimento, ah, me colocaram para fora do emprego, eu já sofri, já era humilhada, e agora que eu vou ser mesmo, que eu vou precisar pedir dinheiro aos outros, da minha família, vou viver sendo sustentada, não, sabe o que ela fez? Tomou uma atitude, e é sobre a atitude que eu quero falar com você na manhã de hoje, você precisa tomar uma atitude, foi demitido, sabe o que ela fez? Foi lá na internet, onde é que tem um curso aqui, vou aprender a fazer bolo, ah, eu nem sei, eu nem sei cozinhar, feito eu, né, eu digo isso direto, mas irmão, eu tentei já, viu, é porque realmente eu tive que ir para outra área, porque hoje em dia, eu não sei se brincar, eu não sei nem fazer mais um cuscuz, eu estou exagerando, tá, mas, para me dizer, eita, Cláudia, você não sabe nem fazer um cuscuz, eu sei, mas eu tentei, eu tentei muito, mas eu não tenho jeito, tá, aí se você insistir, 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 não der errado, pula, tá, aí para outra área, eita, Deus, eu sei que se um dia, eu precisasse muito fazer alguma coisa, eu não ia para a área da cozinha, porque eu me conheço, tá bom, aí você precisa se conhecer também, a mulher, ela, ela, ela sabia, eu sei fazer uma galinhizada boa, eu, eu algumas vezes, tentei fazer uns negócios na cozinha, e foi mais ou menos, sabe o que ela fez? Aprendeu a fazer bolo, e ela aprendeu muito rápido, daqui a um, um tempo, ela já estava, começando a vender o bolo, o vizinho gostou, pá, recomendou para outro, ela começou a aperfeiçoar, ali, aquele dom dela, começou a fazer uns bolos bonitos, agora, cheio de bonequinho, ela viu que ela tinha habilidade, ela começou a vender, daqui a pouco, ali na casa dela, não tinha mais espaço, para ela colocar as coisas dela, ela alugou um espaçozinho, porque ela já estava vendendo bem, e depois que ela começou a vender bem, ali no espaçozinho dela, ela precisou contratar um funcionário, aleluia, e depois que ela contratou um funcionário, o negócio começou a crescer mais, e ela precisou ampliar ali, o seu espaço, e ela contratou dois funcionários agora, para ajudá-la, depois ela jogou nas redes sociais, e começou a vender mais ainda, e vendeu, e vendeu, e vendeu, daqui a pouco, ela estava com uma grande empresa, vendendo bolos, estava famosíssima ali, no bairro, na cidade, e pasmem, essa mulher, ela ficou tão rica, ela foi tão abençoada, depois que foi tão humilhada pela família, que algumas pessoas da família, que humilhavam ela, começaram agora a precisar dela, o negócio da família se tornou pequeno, o que ela trabalhava antes, se tornou pequena, a barraquinha, diante da empresa dela de bolos, essa história é real, isso aconteceu, por que Clarissa? Porque ela confiou em Deus, e tomou uma atitude, imagine você, se essa mulher decide ficar igual a você aí parada, igual a mim, só chorando, só lamentando, não mudasse, aquela história, com, posicionamentos, decisões, imagine aqui, se, a viúva não fosse até Eliseu, ela foi, ela saiu da zona de conforto dela, ela investiu seu tempo, suas energias, meus filhos vão ser levados como escravos, Eliseu, o que é que você precisa fazer hoje, eu pergunto a você, tá aí nessa tristeza? Tá aí afundado nessa depressão? Você é pai de família? O que é que você precisa fazer hoje? Faça qualquer coisa, só não fique parado no mesmo lugar, vai buscar o Senhor, se você não encontrou ainda alternativa, vai orar, você já experimentou? viver uma vida de oração, pra Deus mostrar aquilo que precisa ser mostrado, revelado a você? Você já experimentou? Você já experimentou? É viver uma nova vida, buscando a Deus, pra Ele abrir os caminhos, pra você passar? Não! Que seja essa a tua atitude de hoje. Oh, aleluia! E deixa eu perguntar a você uma coisa, o que é que você tá fazendo aí, pela tua família? Que sabe, tua família tá aí sendo destruída aos pouquinhos, você tá sentindo assim, escorrer pelos seus dedos, igual óleo, que você não consegue segurar nas mãos, porque escorre, eita Deus, aleluia! Você tá sentindo aí, seu casamento indo embora, você tá sentindo aí, seus filhos cada dia mais, caminhando, aleluia! por caminhos difíceis, assim ó, se escondendo da presença de Deus, fugindo mesmo, quem sabe, você até se esforçou um pouquinho pra, pra ensinar, mas, ah, não teve êxito, Clarissa, minha família, deixa eu dizer uma coisa pra você, não aceite passivamente, não aceite passivamente, não aceite passivamente, hoje o Senhor está falando tremendamente com você, hoje é dia de tomar atitudes, e atitudes, é pra quem tem coragem, não seja frouxo, se levante com ousadia, invista, faça, invista tempo, invista energia, invista dinheiro também, pra começar algo novo, com racionalidade, equilíbrio, mas invista, vai frente, sua família está aí, desmoronando, invista tempo, pra estar na presença do Senhor, invista tempo, pra estar com a sua família, cuidando, mostrando aos seus filhos, que eles são especiais, deixa a casa de lado, minha irmã, deixa a casa um pouquinho de lado, vai ficar um pouquinho com essas crianças, tira essas crianças do videogame, em nome de Jesus, tira essas crianças da televisão, do YouTube, do Felipe Neto, tira, vai arrancando essas coisas ruins, dentro da sua casa, vai dedicando tempo de qualidade, pega a bola, vai jogar bola com os meninos no quintal, vai fazer algo novo, depois vai se sentar com eles, e vai falar de Jesus pra eles, leva esses meninos pra igreja, envolve ele nas coisas de Deus, investe tempo, dedicação nisso, investe tempo, dedicação no teu casamento, tá você aí que não solta essa vassoura, dentro de casa, a casa tá limpa, é um brinco, mas teu casamento tá um desastre, vai buscar no Senhor sabedoria, pra você, falar igual uma flecha no coração do seu marido, que você sabia que é possível, e quando eu falo em falar, eu não falo só de verbalizar, eu falo de você falar com suas atitudes, pra suas atitudes, irem igual a flecha no coração desse homem, do coração duro, e ele cai em si, igual o filho pródigo, que tava lá comendo porcaria de porco, teve uma hora que ele caiu em si, ele, meu Deus, o que que eu fiz? Aleluia, 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 não aceite passivamente, a destruição da sua casa, momento de crise, você não vai aceitar passivamente não, ah, foi o Senhor que permitiu, irmã Clarice até disse na rádio, que foi Deus que permitiu, então eu vou só ficar aqui, Jesus vai mandar embarcação, eu vou dizer, Jesus vai me salvar, Jesus manda helicóptero, eu digo, Jesus vai me salvar, vai morrer afogado, meu filho, vai morrer afogado, se levanta em nome de Jesus e age, nove horas e vinte e um minutos, na sua nova de paz, levanta e age, vamos orar, vamos falar com Deus, o relógio hoje passou rápido, a hora hoje passou depressa, tomar atitude, você pode escrever aí? Você pode escrever? Eu preciso tomar atitudes, pra ficar cravado hoje no seu coração, pra você meditar, e você dizer assim, Deus, onde? Qual é tudo que eu preciso tomar? É me dedicar mais ao Senhor? É orar mais? É tentar desenvolver uma habilidade minha? É ir abraçar aquele que eu disse que nunca ia perdoar na vida? O que é que eu preciso pra sair dessa crise? Com meu marido, o que é que eu preciso fazer, Deus? É ficar mais calada? É parar de disparar a metralhadora quando ele chega em casa? Porque tem mulher que parece uma metralhadora, quando o marido chega, ela fuzila, meu irmão. Ô irmão, guarda essa metralhadora, em nome de Jesus, eu sei que ele tá errado, ele pode ser um beberrão, ele pode até tá, quem sabe aí, te traindo, mas você, você não decidiu ir até o fim lutar? Se você, você quiser você ir em Deus, você toma outras atitudes, mas se você decidiu? Existem casos e casos, casos e casos, quem sabe você tá suspeitando aí de algo, vai orar, vai pedir a Deus, pra Deus mandar um sopro aí pra bem longe, e se Deus não mandar, tome atitudes, faça o que Deus te orientar a fazer, mas para de disparar essa metralhadora, é o mesmo lenga-lenga, é a mesma conversa, ele já não suporta mais ouvir tua voz, porque você tem sido uma tola, me perdoe, mas a Bíblia fala muito a mulher tola, que é como um agoteiro dentro de casa, às vezes o marido é um marido bom, um marido fiel, mas é desorganizado, você passou 10 anos aí tentando, tentando ensinar ele a não deixar o sapato na frente de casa, a não deixar o sapato solto lá pelo quarto, não sei, a não deixar a toalha em cima da cama, 10 anos, você não conseguiu, pega a toalha e bota lá no banheiro, mas para de ficar dizendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, 10 anos já não muda, não muda mais não, não é? Existem casos e casos, Jesus pode até mudar, mas eu estou falando aqui simbolicamente, estou só dando um exemplo, não adianta ficar, ou então, tenta mudar aí, não fala mais, dá uma lição nele, não sei, mas toma uma atitude, toma uma atitude, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é tempo de ficarmos parados, prostrados, aceitando passivamente, os nossos filhos serem levados escravos, a nossa família ser destruída, eu preciso tomar uma atitude, aos Ennis Souza, eu preciso tomar uma atitude, Jaqueline Carvalho, tomaram uma atitude, Jorginha Bezerra, eu preciso tomar uma atitude, olha o povo aqui, Irmão Severino, Deus te abençoe querido, Wilton Silva, Rejane Florencio, Pastor Ailton e Alitinha, eu preciso tomar uma atitude.